Desde o início da ofensiva terrestre israelense na faixa de Gaza, centenas de pessoas já morreram. Em meio a esse cenário de guerra que choca pessoas no mundo inteiro, um cirurgião norueguês mantém firme sua vontade de ajudar a Palestina. Mads Gilbert é um cirurgião que trabalha como voluntário na faixa de Gaza há 17 anos. Depois que Israel começou a campanha militar na região, ele quase não tem tido tempo de descansar. Mas o médico garante que isso não é um problema. Para ele, o mais importante é ajudar os pacientes. Gilbert diz que o motivo de ter ido para Gaza foi simplesmente por causa de sua solidariedade com o povo palestino. As questões políticas, o Hamas ou o Fatah, não interessam o médico, que acredita no direito dos palestinos de resistir à ocupação e aos ataques israelenses. Inconformado com a quantidade de sangue que já foi derramado nesse conflito, Gilbert enviou uma carta para o presidente americano, Barack Obama, convidando o chefe de Estado a visitar o hospital em que o médico trabalha em Gaza. Para ele, Obama não entende como que suas políticas de apoio a Israel afetam tão drasticamente as pessoas comuns que vivem na região. E diz ter certeza de que ninguém é capaz de sair de lá sem ter a determinação de acabar com o que ele diz ser um massacre contra o povo palestino. Enquanto o médico mantém sua forte convicção de ajudar os pacientes que chegam feridos ao hospital, ele espera, assim como milhares de pessoas, que essa tragédia para o povo palestino possa ser impedida.